Wolf, na moral, olha só o que eu vou falando. Olha quem que eu tô aqui, meu amigo Renato Estranho. É, olha a minha rima. Meu irmão, vou falar pra você que eu vou pra baixo também, pra cima. Eu vou cagar, vou vomitar, vou arrotar e vou peidar. Na moral, eu sou o cu até você cagar. What? What the fuck? Isso aí foi profissional. Eu achei maravilhoso. Obrigado, obrigado. TJ, solta a batida. Yo! Yo, mamãe! Yo, mamãe! Foi o melhor até agora. Ah, meu Deus. Vocês estão tudo em lanza aí, mano. Eu tô em lanza, zero. O que eu faço? Você vai mirar com o seu mouse. Quando você colocar no lugar que você quer, você clica com o botão esquerdo e aí o taco vai aparecer. Aí você manda o taco pra trás com o mouse e manda pra frente, que vai ser a força. Nossa, eu joguei igual merda, velho. Nossa, eu joguei igual merda, velho. Não, 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 joguei errado. Nossa, eu não sei se vou ter colisão. Ah, eu errei. Ah, eu errei. Vamos lá, vamos lá. Nadei, nadei. Mano, eu e o Uno tamo pingando. Eu fiz um cosplay do Michael Phelps. Olha como é que eu vou. Errei. Mano, eu tô embaixo, cara. Aí é mancada. Ah não, aí é mancada. Eu não consigo bater. Para, para, para. Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Não. Ei, eu sou o Renato. É o cosplay de Cesar Siena. Isso aqui vai... Isso aqui vai sim. Opa, opa. Calma, calma. É só uma só, hein. Aí, garoto. Guys, eu passei muita vergonha nessa play. É verdade. Esse aqui eu sou bom nesse aqui. Carai, agora eu tô meio perdido. Tem uma rampa pra você subir. Hum, calangão. Aqui dá pra fazer gato. Bota fé. Ah, mano. Eu fui lá pro mato, cara. Mas também que a força que você bate em prata bota com carinho, Renato. Não, eu vou tranquilo. Ai, ai. Ai, calangão. Mano, o foda é que você não sabe, né, Gabi? Ai, não. Não desce, não. Não. Tiapo. Ó, como é que eu vou? Tô lá, porra. Tá tirando. Ó, o que é que eu vou fazer aqui? Vai, vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Alguém me chamou? Alguém chamou o diabo, hein? Alguém chamou o diabo? Quem que foi? Falei, 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 falei. Falei, falei, falei. Que que você quer? Pegadinha de emoção. Ai. Que que você quer comigo? Posso saber? Agora, hein. Chegou o momento, rapaziada. Se liga, ó. Nossa, nossa, vai tomar nunca. Caralho, calango. Eu fui precoce. Nossa, eu me fudi, velho, de novo. Ai, vai bem na portinha, calangão. Ai, ela nunca vai parar essa bola do caralho. Eu tô muito forte, mano. Eu tô meio brabo, cara. Mas muito tempo que eu tô... Eu fudi forte, mano. É que eu tô vendo o vídeo do Bambam. Tô lá, tô lá, tranquilão. Daquele jeito é o que tem que ser. Ah, mano, o meu caiu. Aí, aí. Não acerta essa porra, mano. Triple bogey. Ah, calango. Só da minha frente, mano. Relaxa que as bolas não colide. As bolas falando por mim. Não, vou de primeira, mas vou de segunda. Olha aqui, ó. Que os bogey é um acima do pai, né, Natão? Foi como? Vai tomar no cu. Nossa, eu desci, cara. Que desgraça, brother. Deixa um futuro estresse gerado por golfinho. Não. Não vai ter. Eu não botei colisão de bola ainda. Ah, calangão. Esqueci de botar colisão de bola, mano. É mais engraçado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí você vira homossexual, velho. Exato, exato. É igual olhar no olho, mano. Você vira estéreo e olha no olho. O que que tem olhar no olho? Não, não pode. Por exemplo... Se você tá transando com seu amigo, mas você não olha no olho dele, você é hétero. Não, você é brother. Exato. Brothers aço, assim, entendeu? Se olhou no olho é que se rola romance. Olhou no olho e teve colisão... Colisão de bola também. Se tiver colisão, fodeu, velho. É. Mas é que tome... Cala, cala, cala. Operação no menisco, né? Depende de tudo. Ah, hoje... Hoje em dia, né, Zero, com movimento de translação as coisas tão mudando, né? Movimento de translação da Pangeia e da Pandora, né, mano? Não tem... Boa. Meu Deus, você é muito uma lenda. Foi além da conta. Apenas quatro derrames eu consegui finalizar o jogo. Ai, ai, para, 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 para. Sim, eu nasci pra jogar isso aqui, carangão. Nossa, então cheira minha bola. Tô lá, porra, como que eu não tô? Vai, caralho. Vamo, porra. Calma aí. Mandou bem, Lucas. Vem essa cesta de três que cê fez aí, mano. Renata, não tá com nojinho de tacar, Renata. Não. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Renata tirante. Calma. Calma. Opa. Tranquilo. 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 Coias. Coias. Esse eu sou bom, esse eu sou bom, mano. Finalidade da casa. Ó lá, ó lá. Já foi, já foi. Acabou. Hum. Hum. Pimponguei na água, caralho. Eu pisei. Nossa, foi no asco. Nossa, sai mesmo. Nossa, eu tô lá. Pega no meu grelho e mama. Pega no meu grelho e mama. Ah, desgraciado de m*** que tiene camisa. Que isso? Calma, calma. Calma. Ais cai uanzol. Ais cai uanzol. Ais cai uanzol. Ah, velho, só arrombado, cara. Que que é calangão? Eu sei, aqui, aqui, ó. Ah, então toma. Nossa, errei. Ah, suave isso aqui, hein, clã. Dá pra ir tranquilo, a calangão já tá lá, ó. Tranquilão. Na boa. Tranquilo. Na humildade do profeta. Ah, não! Tranquilo, tranquilo, fiz um par. Nossa, quase. Fiz na medida certa. Nossa, passei, tio. Meu Deus, porra. Mas tá tirando, respeita a nós. Ao menos o Renato, todo mundo acerta ao menos o Renato. Não, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, calma, calma. É estranho. Ah, não, calma, 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 calma. Não, é... Calma, não, peraí. É... Eu quis, sabe? Ah... Uh! Você tá fazendo sons do Polonai? Tem um buraco ali trouxa. Cada um joga com o iPod. Nossa, fui no telhado da casa da velha. Tem um buraco aqui, mas vocês são muito... Rapaziada, tem um buraco ali, é tudo burro. Ai, calango, eu sou um gino, porra. Tá tirante. Que isso que tá acontecendo aqui? Algum tipo de magia. Boa, boa, boa. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Que chana deliciosa. Mano, eu... 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 Mano, eu quiquei dentro, velho. Essa é a especialidade minha. Ai, então cheira, minha benga. Tô, bosta. Aqui, ó. Tão cheiro. Nossa, eu quiquei lá pro além, velho. Tô lá. Birdy, birdy pelo além. Ah... Aí tá trolando. Ah, então vem pro foot, então, ó. Vem pro foot, rapaziada. Bogei, porra. Bogei pra caralho. Tato. Guys, vai ser impossível. Puxa, Renatão. Vai ter que bater... Aí, aí, aí. Mano, eu tive que pegar de revés gay ali, tá ligado? De revés três, né? De revés três. De revés... Especialidade minha, ó. Ah, deixa comigo, deixa comigo isso aqui, ó. Oh, my God. Aí, ó. Só em duas, hein? Vou bojar, mano. Ai. Tá, eu acho que a play que eu tô tentando fazer, ela é impossível. Caralho. É, Renatão. Tô tentando por demais também. Vou tentar mais uma. Caralho, mano. Ui, porra. Tô lá, porra. Marmar um, marmanjo. Marmar um, marmanjo. Aí, aí. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Esse mapa é tenso. A prima da minha tia, ela joga mal e ficou com a chana. Tá mole de jogar long, mano. Ficou cega também, né, galão? É, mano. A prima da minha tia ficou... Ah, mano. Vocês são... Como? Ah, bagaia, araná. Não liberou. A colisão não liberou. Eu não consigo liberar no meio da partida. Jogo online não pausa, Lucas. Morre. Jogo online... Você nunca ouviu isso? Jogo online não tem pausa. Essa aqui é importante. Ah, não, galão. E agora, eles vão me xingar. Nossa, ela cagou, velho. Aí, beleza. Aí o Lucas vai ficar parado aí até ele ir lá dar o cupo porteiro e voltar. Caraca. Ô, Zera, você já viu minha cachorra? Nunca vi. Entra na live aí. É a rapida do Bidu, né? Olha isso aqui, cara. Ô, meu Deus, meu Deus. É... Não, esse aí é impossível pra mim, simplesmente. Não tem como. O Zera levou pra casa essa, né? Tem alguma coisa ainda. Não teve. Teve como. Tchau, 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 tchau.